Eu tinha 14 anos de idade, mas pra ser sincera, eu era bem higênua, sabe? E eu morava num bairro onde tinham várias escolas. A minha mesmo era no final da minha rua, bem pertinho. E tinha outros colégios, alguns quarteirões da minha casa, onde era ensino médio. Então todo mundo comentava, porque tinha pessoas mais velhas, alguns rapazes. E eu tinha um grupo de amiga que a gente era muito unida, sabe? A gente era muito lutada. E a minha melhor amiga, a mais velha, ela namorava um garoto dessa escola, desse ensino médio. E ela vivia falando como ela era feliz e como eles eram legais e como eu era toda essa vida. Até que um dia o professor de ciências passou um trabalho pra gente, que seria o trabalho pra gente poder passar de ano. Era trabalho falando sobre alimentação saudável. Então me juntei com as minhas amigas, a gente já fez o grupo pra gente poder fazer esse trabalho. E decidimos fazer uma entrevista no mercado próximo da nossa casa. E assim foi. A gente fez esse trabalho e depois nós fomos pra sorveteria esperar o namorado dessa amiga vir buscar ela. Passaram uns 20 minutos e ufa, ele chegou. E quando ele chegou, ele tava com um amigo do lado dele. Lindo. Na hora que eu vi, sabe esses amores assim de adolescente, platônico? Falei, ai meu Deus, lindo! Mas é claro que eu me mantive, né? Não falei nada. Fui embora pra casa pensando nesse garoto. Quando eu cheguei em casa, falei, vou me distrair minha cabeça, ajudar minha mãe com os afazeres domésticos. Fui lá ajudar ela a arrumar a casa e tal. E quando eu acabei, eu fui pro quarto. Quando eu peguei o celular, aquela minha amiga que namora me disse que o amigo do namorado tinha pedido meu telefone se eu podia passar. Eu nem pensei duas vezes e autorizei. E ali nós começamos a conversar. Começamos a conversar muito, dia e noite. E antes mesmo que a gente começasse a namorar, a gente criou um laço de amizade incrível. Eu lembro que ele me chamou pro shopping e eu fui. E ali eu dei o meu primeiro beijo. Ele tirou o meu bebê. E foi tudo assim, muito mágico. É claro que eu falei pros meus pais que não curtiram nem um pouco a ideia. Até porque o meu pai queria que eu focasse nos estudos. E não em namoro, eu era muito jovem. Já minha mãe aceitava, mas ela tinha muito medo de eu me magoar por conta da minha idade. O tempo foi passando e o nosso relacionamento, ele foi ficando assim, um pouco abusivo. Porque ele começou a ter muitos ciúmes até das minhas amigas, sabe? E eu era muito inocente, eu era muito bobo. Pra não brigar, pra evitar desgaste com ele, eu aceitava tudo que ele me falava. Acabava abaixando a minha cabeça. Mas teve um dia que foi a gota d'água. Eu fui pra casa dele e aí quando a gente tava lá, ele mexeu no meu telefone. E vi uma mensagem do garoto da minha sala, pedindo, não lembro se foi a resposta de uma tarefa, trabalho, algo assim. E ele simplesmente surtou comigo. Eu tentei acalmar ele, ele começou a me xingar de tudo. Foi a primeira vez que ele me agrediu verbalmente, sabe? Ele começou a me agredir, eu levantei pra tentar segurar, entender, explicar pra ele o que que tava acontecendo, que eu não precisava disso tudo. Falei que o garoto era da minha sala. E ele não quer saber, ficou mais alterado ainda. E foi aí onde ele me deu um empurrão e me deu um tapa. E por conta de eu ser muito branquinho, o empurrão ficou um roxo no meu braço, gigantesco. Quando eu cheguei em casa, minha mãe percebeu. E eu, pra poder proteger o meu namorado, inventei uma mentira. Daí em diante, foi só de mal a pior. As agressões começaram a ficar cada vez mais frequentes. E aquilo tava acontecendo comigo. Meu sorriso feliz e o brilho nos meus olhos já não existia mais. Eu era uma menina, uma menina que tava passando por uma situação sufocante. Mas eu não conseguia sair do relacionamento. Até que um dia eu tava na casa dele. E ele começou a querer me forçar a ficar com ele. Querer a ter relação sexual comigo. Eu sempre, sempre, sempre falei que eu só quero ter relação sexual depois que eu casasse. Era algo que eu tinha na minha cabeça e que eu queria que fosse assim. Foi o que eu escolhi pra minha vida. E ele começou a me prender contra a parede com muita força. A gente começou a lutar ali. Foi a coisa mais estranha da minha vida. Parece que eu tava com um estranho, sabe? Parece que eu não conhecia aquele garoto. E aquilo começou a ser uma luta mesmo. E ele me segurando, ele me prendendo contra a parede. E eu tirei forças, não sei nem de onde, pra conseguir fugir dali. Eu fugi e fui embora chorando. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi desabar pra minha mãe. Eu contei pra ela tudo o que tava acontecendo. Tudo, tudo. A minha mãe, coitada, chorou junto comigo e me levou na delegacia. Nós fizemos um boletim de ocorrência contra ele. Fiz uma denúncia mesmo. Passou um pouco, ele me ligou falando que o que eu tinha feito. Que a polícia tinha batido no portão dele. Que a mãe dele tava passando mal, pra, pelo amor de Deus, pra eu voltar. E eu disse, não. Eu não volto. Depois, eu descobri que ele tinha mudado de bairro. Que ele saiu dali da redondeza por conta do que aconteceu. E graças a Deus, eu nunca mais vi ele na minha vida. Mas até hoje, eu tenho muita dificuldade em começar a namorar. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Nessa história, né? Eu venho falar exatamente sobre a necessidade de você contar pros seus pais quando você se torna uma vítima. E de algo tão sério como a agressão. É comprovado, tá gente? É comprovado cientificamente. Que quando o relacionamento entra pra agressão física, a reversão dela é, digamos, irreversível. Não tem como voltar atrás. É muito difícil. Quando começa a agressão física, isso parar e vocês voltarem a ser felizes. Porque a mulher, ela assim, ela insiste, 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 acreditando que um dia o homem vai voltar a ser aquele príncipe que ele foi no começo do relacionamento. A receber e ter aquele amor que um dia ela recebeu. E as coisas só vão ficando de mal a pior. Então, eu gostei bastante da iniciativa dela. A iniciativa da mãe de proteger, de tomar medidas, sabe? De ali fazer um boletim de ocorrência pra exatamente proteger a sua filha. E, de certa forma, deixar esse agressor com medo das atitudes dele ao ponto dele até sair da cidade. Talvez assim, quem sabe, ele não repense as atitudes. E tome cuidado pra não fazer uma outra mulher de vítima também. Então, tome cuidado com o relacionamento. Se você tá passando por qualquer tipo de agressão, já está no verbal, já é algo que só tende a piorar. E se você entra nessa briga, se você é agredida verbalmente, você começa a agredir também. E aí você agrede fisicamente, você começa a agredir também, você começa a se igualar e aí começa a aceitar. Porque como você também fez, você acredita que você merece receber. E aí vocês entram num ciclo vicioso, aonde vocês vão criar muita necessidade de sair desse relacionamento. Por isso mesmo, a agressão verbal, ele é um caminho pra agressão física. E da agressão física, é a morte. Então, separa. Separa, junta forças, conta com a ajuda de alguém, denuncia, sai de perto, viaja. Vai pra outra cidade, mas não continue nesse relacionamento. Mulheres, se vocês precisam de denunciar, diz que sem, tá? Funciona 24 horas por dia, certo? Deixe nos comentários se você já foi vítima de agressão, qualquer tipo de agressão. Me manda sua história, tem um link aqui pra vocês mandarem no formulário. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Como todo começo de relacionamento, o meu não foi diferente. Era tudo rios e maravilhas. Eram flores e mais flores. Ele era um cara responsável, trabalhador, alegre, feliz. Nossa, muito legal. Mas cinco meses, cinco meses de namoro, ele começou com as crises dele. Era crise de ciúmes, como esses caras aí, tóxicos, machistas, possessivos, pedindo pra eu trocar de roupa, tirar o batom, com ciúmes de onde eu ia, com quem eu tava. E as coisas foram só piorando. Eu gostava demais da conta dele. Tipo, sabe quando você começa a ter um relacionamento que você é só em casar e tudo? Aí quando começa a desmoronar, você não quer acreditar que aquela pessoa se tornou aquele monstro? Pois é, era o que eu vivia. Eu não queria acreditar que ele era esse bicho de sete cabeças que brigava comigo por tudo, que queria controlar todos os meus passos, a minha vida, o meu telefone. O que eu vesti, o que eu deixava de vestir, com quem eu tava, com quem eu deixava de estar, quem era minha amiga, quem não podia ser minha amiga. Era desse nível o nosso relacionamento. E claro que isso começou a me sufocar. Por quê? Porque eu não podia mais sair sem ele. Eu só podia sair com ele. E ele começava a falar assim, que ele tinha dúvida, ele tinha ciúmes de mim com o meu pai. Sabe? Teve um dia que a gente tava discutindo, batendo o boca um com o outro. Ele virou e falou assim, ah, você deve ter relação até com o seu pai. E tipo, cara, como que um homem não encoraja de falar isso, entende? Tipo, sem noção pra caramba. Sem contar que eu e meu pai nem tinham um bom relacionamento amigável. Então, tipo, muito sem noção. Eu não dava motivos pra ele pensar isso de mim. E isso me entristecia muito. Muito mesmo. Com o tempo, acabou que a gente tava tão assim passado do outro. Eu tava me sentindo tão sufocada já daquele relacionamento. Que eu comecei a querer, a não querer mais estar com ele. Tipo, ai, cansei. Tipo, eu tava cansada dele. Cansada mesmo das crises. E aí, beleza. Decidi terminar. Quando eu decidi terminar com ele, ele fez um... Ele teve uma crise. Uma crise surreal de acordar pela noite. Falando que ia morrer, pedindo ajuda, pedindo socorro. Levaram ele pro hospital. Quando chegou no hospital, ele foi diagnosticado com síndrome do pânico. E aí, naquele momento, ele veio chorando até mim. E falou, eu acho que é isso que faz eu te tratar do jeito que eu te trato. Pelo amor de Deus, eu preciso de você. Fica comigo. Me ajuda. E eu, como gostava muito dele. E eu fiquei com muita dó também dele tá passando por todo aquele problema. Eu não quis abrir mão do nosso relacionamento bem nessa fase dele. Que ele tava precisando de ajuda. Então, eu decidi não terminar e a gente continuar namorando, né? Só que assim, já cada um dentro do seu espaço. Eu tentava impor isso na cabeça dele. Mas ele não conseguia entender. Ele não digeria isso. Aí, eu tava fazendo faculdade. E teve um evento da faculdade. Cara, vale o ponto. Quem faz faculdade sabe. E a gente tinha que chegar lá cedo e ficar até a tarde. O dia inteiro de evento. E eu fui. Óbvio. Quando deu o finalzinho da tarde, que foi a hora dele me buscar. Ele chegou, ele tava assim, com a cara de raiva, sabe? A cara de mal. E todas as pessoas viam isso. As pessoas da minha faculdade. Meus amigos, minhas amigas. Que sabiam que ele era meu namorado. Aquela pessoa antipática. Que chegava, não cumprimentava ninguém. Não gostava de ninguém. De bico virado. Me tratando de qualquer jeito. Com aquela cara amassada. Pô, chato pra caramba. E tentava falar com ele. Tipo, amor, tal, né? Que foi? Que você tá com essa cara? Ficou assim. Só vamos. Falei, ah, só terminando aqui. Que chatice. Terminei de organizar tudo. Tal. Ele ficou lá de braços cruzados. Esperando a galera cumprimentava ele. Ele balançava a cabeça. Tipo, nossa. Horrível. Aí eu fui. Terminei de fazer as coisas que a gente tava fazendo. E aí eu fui. Entrei dentro do carro com ele. Dentro do carro. Eu, tipo, tentando conversar com ele. Contar um pouco como foi o evento. Como foi tudo. Ele não abriu a boca pra nada. Ele foi calado. Lá da minha faculdade até a casa dele. Nesse período. Ele tinha alugado uma casa. Eu tava morando com um amigo dele. Eles tavam dividindo casa, né? E aí. Eu peguei e falei assim. Não, tá. Vamos sim. Vamos lá pra sua casa. A gente janta. A gente faz alguma coisa. E eu tava muito cansada. Porque eu fiquei o dia inteiro em pé no evento. Aí eu cheguei em casa. Na casa dele. Aí eu tomei um banhinho. Tinha uma roupinha minha lá. Aí eu tomei um banhinho. E deitei. Tipo, eu tava muito cansada. E ele veio pra cima de mim. Né? Querendo que... Transar. Querendo ficar comigo. Eu virei pra ele e falei assim. Nossa, eu tô muito cansada. Hoje eu não tô afim de ter relação. Tipo, eu tava muito cansada mesmo. Naquele momento. Ele chega e me acordou. Porque eu tava, assim, bem sonolenta. Ele começou a gritar comigo. Você não quer ficar comigo? Porque eu aposto que você deve ter transado com outro homem na faculdade. Cara, pelo amor de Deus. Eu tava, tipo, eu tava trabalhando. Eu tava cansada pra caramba de ficar o dia inteiro em pé. E tem que chegar em casa e escutar macho falar desse jeito comigo. Aí eu comecei a falar pra ele pra ele se tocar. Que ele parar de ser sem noção. Que ele sabe muito bem, não, de onde eu tava. Com quem eu tava. Pra ele parar de ser... Pra ele parar de ser louco. Ele começou a falar assim. Tira a roupa agora. Aí eu falei. Pronto. Vai me... Vai me estuprar. Eu não repensei comigo. Aí eu falei. Como assim tirar a roupa agora? Ele... Tira a roupa agora. Eu quero te cheirar. Deixa eu ver sua calcinha. Cadê a roupa que você tava usando? Eu vou cheirar. Eu quero ver se tem marca de sexo com outra pessoa. Cara, eu me senti tão humilhada. Eu quero ver se tem marca de pegada de outro homem. Se tem algum roxo no seu corpo. Porque eu aposto que você tava transando com outro homem. Por isso que você não quer ficar comigo. Ah, não. Cara, eu me senti muito mal. Na hora eu levantei e falei. Eu vou embora. Aí na hora que eu fui embora. Ele pegou e trancou. Me trancou no quarto dele. Né? E aí ele pegou meu braço assim com muita força. E começou tipo a me chacoalhar. Entendeu? Você tá me traindo. Você tá me traindo. E ele começou a me balançar assim. E eu. Para com isso. Para com isso. E ele tipo me jogou na cama. E eu comecei a chorar muito. Falei pra ele. Cara, para com isso. Pelo amor de Deus. Eu tô cansada. Eu não aguento mais você. Eu não aguento mais suas crises. Eu não aguento suas humilhações. Eu não aguento seu jeito machista. Seu pensamento. Seu falta de amor comigo. Isso não é amor. Isso não é relacionamento. Eu tô ficando doente. Você tá me deixando igual você. Doente. Eu não aguento mais. E aí eu peguei. Comecei a chorar. Falei. Por favor. Me deixa embora. Eu só quero ir embora. Eu que te imploro. Pelo amor de Deus. Porque senão eu vou ficar muito triste com você. E vai ser pior. Aí ele pegou e abriu a porta. E deixou eu ir embora. Eu pedi um Uber. E fui pra minha casa. No outro dia. Ele que veio falar comigo. Eu nem tava conseguindo responder ele no WhatsApp. Eu tava com nojo. Eu tava com nojo dele. Entende? Com nojo das atitudes. Com nojo do comportamento. Com nojo de tudo isso que ele tinha falado pra mim. Cara, pediu pra eu tirar a roupa. Tipo, foi muito sem noção. E aí eu peguei e não respondi a ele. Aí ele foi lá na minha casa. E esse menino tava vermelho de tanto chorar. Mas ele chorava assim. De soluçar. Do tanto que ele tava chorando. Me pedindo perdão. Que o que ele tinha feito um dia antes foi muito errado. Que ele realmente precisava de ajuda. Que ele tinha que se tratar realmente. Que ele reconhecia que não era legal a forma com a qual ele tava me tratando. Que ele ia mudar. Que ele ia fazer tudo diferente. Que ia ser diferente. Que pelo amor de Deus. Pra eu dar outra chance pra gente. Pra eu não terminar o relacionamento. Eu virei pra ele e falei assim. Não. Eu acho que eu aceitei mais a desculpa dele dar outra chance pra ele. Pra ele parar de chorar e calar a boca. Que eu tava pegando. Eu tava com raiva da cara dele já. E eu falei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente tenta de novo. Beleza. Para de chorar. Para. Beleza. Aí nisso a gente foi tentando. Só que pra mim o relacionamento já tava... Não tava morto não. Tava enterrado. Entendeu? Eu não tava conseguindo sentir nada por ele. E aí ele me chamou pra gente comer e tal. E nós fomos comer. Depois que a gente foi comer. Ele todo romântico. Carinhoso. Levou chocolate. Me tratando igual. Uma princesa. Igual no começo do relacionamento. Mas sabe quando aquilo ali não te aquece? Tipo assim. Fogo de palha. Tá fazendo isso aqui porque ontem fez merda. Mas daqui a pouco tá fazendo a merda que ele fazia de novo? Que ele não vai mudar? Pois é. Foi o que aconteceu. Aí eu peguei... Tipo... Não. Não foi o que aconteceu. Foi o que eu pensei. E aí a gente comeu e tal. E depois ele pegou e me chamou pra ir pro motel com ele. Tá. Tudo bem. E eu assim... Sabe? Tipo... Tá. Vamos. E aí a gente foi. Quando a gente chegou lá no motel ele veio me beijando e abraçando. Sabe quando a pessoa vai te beijando assim? Você vai ficando com embrulho no estômago. E a gente pegou e ficou. Quanta vez que a gente transou? Eu juro por Deus. Eu não senti nada. Eu não tava com vontade de ficar com ele de verdade. Eu fiquei mais pra saber o que eu ia sentir. Quando a gente terminou ele tava assim... Ai... Rios de felicidade. E eu não tinha me satisfeito porque eu não tava satisfeita com ele. Eu comecei a sentir um embrulho no estômago tão forte que eu corri pro banheiro. E eu comecei a vomitar. E eu comecei a vomitar e a chorar. Mas eu chorava. Mas eu chorava. E ele não entendia o que tava acontecendo. E eu falava, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Eu não quero você perto de mim. E ele ficou com muita vergonha do que tava acontecendo. Ele, o que que eu te fiz? A gente tá indo tão bem. A gente tá tão feliz, meu amor. Minha princesa. Eu te amo tanto. E eu, cala a boca. Eu não aguento a minha sua voz. Eu vou vomitar mais. E ele, meu Deus. Eu não sei o que que eu faço. Aí ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. Eu só queria ficar longe desse cara. Eu queria ficar longe dele. Aí ele me levou embora pra casa. E eu falei pra ele, pelo amor de Deus. Fica no seu cantinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar só ficar? Vamos só ficar? Não precisa da gente namorar, né? Vamos continuar como ficantes? Aí ele ficou assim. Aí pra não me perder. Porque ele sabia que naquele momento eu tava... Não é legal, cara. Tipo, a gente tinha acabado de transar. E eu vomitar. E eu não tava aguentando ouvir a voz dele. Tá perto dele. E tipo, pra um homem isso é um pouco constrangedor. Né? Então ele respeitou. Graças a Deus ele respeitou. Meu momento falou. Tá bom, então. A gente termina. Mas a gente vai continuar ficando, né? E eu sim. E eu fui pra casa. E eu contei pra minha mãe tudo. Que a gente tinha no motel, tá? Que eu tive um mitado. Que eu tava muito mal. E minha mãe já sabia, assim, de algumas coisas que eu contava pra ela. Que eu tava muito mal dentro do relacionamento. Minha mãe virou e falou assim. Minha filha, você não acha que se você conhecer outra pessoa. E ocupar o seu tempo com outra pessoa. Você não vai ser mais feliz. Eu falei. Mãe, eu quero ser feliz sozinha. Eu não quero outra pessoa. Ela falou. Não, tudo bem. Mas é porque o filho de uma amiga minha. Ele é tão lindo. Ele tá tão interessado em você. E mostrar a foto dele. E ele chamando minha mãe de tia. Falando que queria muito me conhecer. Minha mãe, dá uma chance pra ele. Já que você terminou mesmo. Falei. Ah, mãe, não sei não. Vou pensar. E nisso eu fiquei uma semana, assim, solteira. E uma semana sem ter contato com o meu ex. Só que ele passava todos os dias na minha rua pra poder ir trabalhar. Eu sabia pelo barulho, né? Da moto dele. Ou às vezes do carro. Às vezes ele parava. Conversava com minha mãe que tava na porta. Com meu pai. E aí, aquilo... Eu ficava irritada com ele. Entendeu? Eu estava extremamente estressada com ele. Eu não queria voltar mais. Ainda mais depois que a gente ficou. E eu não senti nada. Entendeu? Aí, beleza. Passou umas duas semanas. E esse filho da amiga da minha mãe me chamou pra gente poder sair. Pra gente comer alguma coisa. E pra gente se conhecer um pouco melhor. Falei. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chance pra esse cara. Tô me sentindo mal, carente. E tipo... Tava pronta pra viver um relacionamento. Mas eu queria que desse certo com alguém legal. Entendeu? Eu queria namorar. Eu tava pronta pra namorar. E eu não tava querendo meu ex. Eu queria outra pessoa. Então, eu tava pronta pra uma nova jornada. E aí, ele pegou e foi me buscar na minha casa. Na início, eu tava toda linda, produzida, arrumada, cheirosa. Na porta da minha casa, esperando por ele. Ele falou que tava vindo. Então, eu fui pra porta da minha casa com o celular. Pra ele poder me ver. E bem na hora, quem que passa? O meu ex. E naquele momento, o menino... Esse meu ex começou a me xingar. De todos os nomes que você pode imaginar. Que eu não prestava. Que a culpa dele ter desenvolvido síndrome do pânico era minha. Porque eu fazia mal pra ele. Porque ele me amava demais. Eu não amava ele do mesmo nível. Ele chegou no pai dele, na mãe dele. E falou que a responsável pela doença dele era eu. Porque eu era problemática. E fazia ele ficar problemático. E o pior é que o pai e a mãe dele chegaram a vir tirar satisfação comigo. Falei, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O filho de vocês é psicopata, é doente. Você sabia que o filho de vocês me buscou na faculdade o dia inteiro? Que eu tava estudando pra ser alguém na vida. E ele pediu pra eu tirar a roupa pra me cheirar. Pra saber se eu tinha atrasado com alguém na faculdade. Seu filho tem problema não é de hoje, não. Entendeu? Ele não queria... Meu pai tinha arrumado um cursinho pra mim. Ele falou que não precisava de cursinho. Eu falei que ia arrumar emprego. Ele falava que eu não precisava de arrumar emprego. Porque dinheiro ele me dava se eu precisasse. Sendo que tipo, eu nunca gostei disso. Sempre gostei de ter minha dependência. Entendeu? Então, ele tinha que se tratar. E pra eles se tratarem. Todos eles se tratarem que eu tava ficando... Era doente com a família deles. Eu peguei e bloqueiei o pai, a mãe, a avó, a tia, a irmã. Bloqueiei todo mundo, bloqueiei ele. E segui a minha vida feliz. Então, gente. Eu sempre fui muito dona de mim. E nunca permiti com que eu sofresse dentro desses tipos de relacionamento. A gente tem que saber identificar. Entendeu? O cara não permitir... E não querer que uma mulher trabalhe. Ah, eu te dou tudo. Não precisa de você trabalhar. Desconfia. Desconfia. É legal o homem dar dinheiro pra gente? Ó. Claro que é. Mas desde que você tem o seu, ele tem o dele. Ele quer te dar dinheiro? Ok. Não é porque você tá precisando do dinheiro. E sim porque ele quer te dar por um presente. Entendeu? Agora, você depender desse homem. Imagina. Eu fico dependendo financeiramente, emocionalmente. Esse cara ia fazer de mim de gato e sapato. Daqui a pouco tava me traindo e eu ia fazer o quê? Eu não ia fazer nada. Não entendeu? Então, eu sempre fui muito certa. Eu fui muito autoritária comigo mesma. Fui muito dona de mim. E eu falo pra todas as mulheres. Pra as mulheres tomarem cuidado com esse tipo de homem. Homem que não gosta que a mulher estuda. Que não gosta que a mulher evolui. Que não gosta que a mulher trabalha. Que não gosta que a mulher se sinta livre. Não é um homem digno de estar com uma mulher. Oi, mãe Kats. Tudo bem com vocês? Gente, é um sentimento maravilhoso quando a gente conhece um homem. Que esse homem incentiva a gente a seguir os nossos sonhos. A seguir a nossa carreira. A ser donas de nós mesmas. A mostrar que a gente é livre. É apaixonante o homem que tem esse tipo de comportamento. Quando tem muitos homens que querem confrontar uma mulher. Que quer medir o tamanho dos passos dela. Que quer colocar rédea na mulher. Claro que também tem mulher que também faz isso com o homem. Também quer colocar rédea no homem. Mas é mais comum a gente encontrar homens que querem fazer isso com a mulher. Que quer que a mulher dependa dele. Por que quer que a mulher dependa dele? Porque a mulher dependendo dele. O dia em que ela não tiver pra onde ir. Automaticamente ele vai ser tudo que ela tem. E pra ele isso é o auge. Tipo, eu sou o dono dela. Eu acho que é esse o sentimento que esses tipos de homens querem ter. Que são donos da gente. Que mandam na gente. Um homem assim não aguentou mulher livre. Um homem assim, ele não aguentou a mulher independente. Exatamente por isso que esse casal não deu certo. Porque era livre, ela era independente. Ela queria crescer na vida. E ele pensava pequeno demais pra cabeça dela. E é tão comum a gente encontrar pessoas por aí, né? Eu, Paulo, já passei por um relacionamento assim. Quando eu tinha 16 anos de idade. Eu era uma adolescente. Mas eu passei. E foi muito necessário pro meu aprendizado. Entendeu? Então eu convido vocês a sempre estar fazendo essa análise. Do tipo de homem que vocês estão se relacionando. Se esse homem que você está se relacionando não é o homem que quer te ver crescendo. Presta muita atenção se esse homem não vai estragar o seu futuro, hein? Então faça essa análise e me deixa nos comentários o que você acha desse tipo de homem. Se você já se envolveu. Se você tem alguma história desse tipo de pessoa. Me manda pra eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Vídeos de segunda a sexta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Com 13 anos de idade eu tava no meu Facebook. E comecei a conversar com um garoto. Que ele era até bonitinho, sabe? Ele tinha 16, quase 17 anos. E aquele negócio. Tava meio interessada e tal. E conversa vai, conversa vai. E nós começamos a conversar. E pegar muita intimidade e confiança no outro, né? E a gente foi conversando. Eu contava a minha vida pra ele. Contava a vida dele pra mim. E a gente se falava todos os dias. Por muito tempo. A minha mãe sempre foi desligadaça de rede social. Ela sempre foi mais velha. Minha mãe me teve bem velha. Então, quando eu tava maior, ela tava bem mais velha. Então, ela nunca foi muito ligada nessas coisas, né? Sempre teve mais a vida dela. Cantinho dela. Aí, um dia, eu tava conversando com ele. E a gente começou a, tipo, trocar fotos. E aí, automaticamente, eu comecei com 100 minutos. Ele também começou com 100 minutos. E quando eu vi, a gente já tava mandando foto tudo mesmo, sabe? Foto de todas as partes. Foto tudo. Só que eu não mandava a minha cabeça. Só que eu mandava tudo pra ele. Ele era a única pessoa. E eu pensava, assim, que, tipo, disso a gente ia passar por um namoro. Ia passar por um relacionamento. Eu, tipo, pensava no melhor pra mim e pra ele, entendeu? Eu pensava que eu tava fazendo aquilo. E que eu tava ganhando ele. E que ele tava me ganhando. E que, tipo, ia dar tudo certo. Aí, um dia, ele me mandou um link. E tava escrito assim, é você nessa foto. Quando eu cliquei no link, abriu a página do Facebook pra eu colocar meu e-mail e minha senha. Aí, eu falei, ah, que foto? Ele falou, ah, tá aí, tá postada. E eu falei, como assim? Ele, olha a foto. Aí, eu falei, ué, que estranho. Aí, eu fui e coloquei o meu e-mail e a minha senha. E beleza, né? Entrei e abriu o meu Facebook. Não abriu foto nenhuma. Eu falei, que foto que é, garoto? Não saiu nada aqui. Ele falou, ah, que estranho. Muito estranho, ué. Eu pensei que era foto. Falei, manda print. Ele falou, sumiu a foto. Falei, eu, hein? Fiquei assim, que coisa estranha que tá acontecendo. Com o tempo, eu comecei a perceber que as minhas conversas no Messenger estavam todas mudadas. Tipo, tinha alguém se passando por mim. Ele simplesmente pegou um link e hackeou, me mandou e me hackeou. Por quê? Porque quando alguém te manda um link, seja qual for, pra você entrar no seu Instagram, logar no seu Instagram, logar no seu Facebook, logar nas suas redes sociais, e esse link não for um link de confiança, mas você tem que olhar sempre, porque vem escrito Facebook. Mas o link é de outra coisa, é de hacker. E aí, o que que acontece? Tinha hackeado meu Facebook, só que, como que eu descobri que era ele? Porque ele começou a mandar fotos pras pessoas que só ele tinha, entendeu? Tipo, ele pegou as fotos que eu mandava pra ele na conversa, tava mandando pra um monte de mulher, pra um monte de homens, dando em cima de todo mundo, usando minha foto pra fazer várias palhaçadas, várias coisas. Aí eu peguei e fui questionar ele, entendeu? E ele pegou e falou que era melhor eu nem falar nada pra ele, era melhor eu falar nada melhor eu mandar mais, senão ele ia contar, era pra todo mundo, ele ia espalhar pra todo mundo as fotos. Só que as fotos, elas foram se espalhando, de pouquinho a pouquinho, uma espalhou aqui, a outra espalhou ali. De repente, as pessoas estavam me olhando torto na rua, tinha pessoas que sabiam das fotos e me chamavam de lésbica, porque eu tinha mandado mensagem pras meninas. E eu, tipo, troquei a senha do meu Facebook, tentei trocar a senha do meu Facebook e falar pra todo mundo que não era eu que tinha sido hackeada, só que as fotos já tinham sido mandadas, a merda já tinha sido feita. E eu só tinha 3 anos de idade, então, tipo, eu tinha... É corpo e cabeça, corpo de mulher pra poder mandar foto, mas a cabeça era de uma criança, entendeu? Não pensei a hora nenhuma na consequência de mandar um nude pra um garoto. E aí, eu fui tentando tirar isso e não dava. Várias vezes, tipo, eu tava na praça, sentada, e chegava um garoto, entendeu? E, tipo, pedia pra ficar comigo e tal, e vinha com toda intimidade pra cima de mim, ria por causa da foto, e quando eu não queria, eles pegavam e falavam assim, é, e sua mãe sabe dessa foto aqui, ou você me beija, ou você fica comigo, eu vou contar pra sua mãe. E, tipo, várias vezes eu fiquei com alguns garotos pra poder não contar pra minha mãe, depois eu chorava, e vivia isso amargurado durante muito tempo. E minha mãe, ela nunca chegou a descobrir. Até que teve um dia que esse rapaz virou e falou assim pra mim, é, se você vier aqui na minha casa, eu apago todas as fotos na sua frente. Falei, tá bom, mas tá bom, eu vou. Aí eu fui, só que eu fui só até a porta. Quando eu cheguei lá, ele pegou e me puxou pra dentro da casa dele. Quando ele me puxou, o menino, me bateu um desespero, ele fechou o portão, só que ele fechou o portão, e era daqueles portões que você puxa e abre, de trava, e aí ele começou a me beijar, e começou a pegar minhas pernas, assim, me apertar, apertar meu corpo, apertar tudo, e começou a me beijar. E eu falando pra ele parar, pra ele tirar a mão de mim, pra ele sair de cima de mim, aquilo tava me sufocando, e eu falando pra ele parar, e ele pegou e falou assim, então eu vou postar mais fotos suas, eu não quero nem saber. Eu falei, faz o que você quiser, me solta. Abri o portão, e eu saí correndo, e eu saí chorando, com medo desse cara ter, vir atrás de mim, e dele me estuprar, dele fazer alguma coisa comigo, nossa, foi horrível. Aí eu peguei e fui pra casa de uma amiga minha, que morava no fundo da igreja, que às vezes eu ia na igreja, né, e quando eu cheguei lá, ela ficou, tipo, receosa de falar comigo, e eu chorando, e comecei a contar pra ela o que que tinha acontecido, que esse garoto tava fazendo comigo e tal, que eu tinha ido na casa dele pra ele apagar as fotos, ela falou, olha, eu acho melhor você ir embora, sabe por quê? Porque eu não quero nem que as pessoas vejam que você tá na minha casa, você tá tão mal falada, que é melhor a gente nem ser amiga, minha mãe pode até ficar sabendo e brigar e contar pra sua, é melhor você ir embora. Eu fiquei muito mal dela, tipo, me desprezar e não acreditar em mim, não me apoiar, e muito pelo contrário, ainda ficar com vergonha de estar do meu lado, porque as pessoas estavam falando, né, e eu fui pra casa e aquilo me traumatizou muito, passei a não sair de casa, a não confiar em ninguém, eu não usava roupa curta, porque eu pensava que essas pessoas vão pensar que eu não presto por conta das minhas roupas, eu fiquei completamente, mudei minha personalidade, comecei a ficar bem mais em casa e chorava muito, e a minha mãe, coitada, minha mãe nunca desconfiou, minha mãe nunca conversou comigo a respeito de nada disso. Aí, beleza, o tempo foi passando, eu fui melhorando, eu fui lidando com isso sozinha, carregando todo o peso disso sozinha, e as pessoas com o tempo foram passando, esquecendo, porque até na escola, todo mundo pegava no meu pé, muitas pessoas falavam, riam, faziam piadinha, sabe aquele negócio de eu não vou contar pra coordenadora, porque se eu contar pra coordenadora, vão chamar minha mãe, se chamar minha mãe, vão saber o motivo, se saber o motivo, eu vou levar uma surra, vai ser pior, tipo, pra não piorar, eu deixava as pessoas falarem o que queriam pra mim, fazer comigo o que queriam, comentar, fazer bullying, o que quisesse comigo, eu não falava, não revidava, nada. Aí, beleza, o tempo foi passando, eu fui me curando, me curando, com 18 anos de idade, tô eu, nas minhas redes sociais, recebo a solicitação de mensagem, de quem? Do cara, do cara que espalhou as minhas fotos, do cara que fez aquilo tudo comigo, e aí eu peguei e, tipo, falei pra ele o que que ele queria, ele falou assim, eu só preciso do seu perdão, eu preciso muito que você me perdoe pelo que eu fiz com você, eu era um moleque, eu era um menino, eu carrego o peso até hoje de tudo que eu fiz, hoje eu sou pai, e sou pai de uma menina, de uma princesa, e depois que eu tive ela, eu percebi que, realmente, o que eu fiz com você foi muito feio, e eu jamais gostaria que fizessem isso com a minha filha, eu tenho tanto medo de alguém fazer isso com ela, que eu quero muito que você me perdoe, pra ela não pagar pelos meus pecados. E como eu me aproximei muito de Deus, dependente da minha amiga, se é da igreja, ter me rejeitado, eu me aproximei muito dele, eu passei a ter mais sabedoria com as palavras, com as pessoas, com as minhas atitudes, com os homens que eu me envolvia, eu perdoei ele, né, eu já tinha passado, já, né, eu também não desejava isso pra filha dele de forma alguma, não é porque ele fez aquilo comigo que eu desejava pra filha dele, eu consegui perdoar, consegui me aproximar de Deus, e consegui me cicatrizar dessa dor, foi um trauma durante muito tempo, mas eu consegui passar por cima. Então, gente, o perdão, ele é uma coisa muito boa, e ele, o perdão não é pro próximo, o perdão é pra gente mesmo, eu me perdoei pra eu conseguir viver, porque senão eu não ia conseguir viver bem. Então, tentem se perdoar, tentem, independente da pessoa te rejeitar na igreja, Deus não é igreja, Deus é o nosso coração, Deus é o coração do ser humano. Então, se aproxima de pessoas que vão te abraçar e vão te amar, se não, se aproxima você sozinha de Deus, você não precisa ser de ninguém pra se aproximar dele. Oi, my cats, tudo bem com vocês? A história de hoje, a gente fala aí um pouco sobre fé, superação, né, nesses momentos assim, trágicos, em que a gente mais se afasta de Deus, em que a gente fica com raiva, quando a gente busca Deus e acontece muitas coisas ruins, a gente tende a virar as costas, né, sendo que eu acredito que esse é um refúgio, é uma válvula de escape e eu convido você, às vezes, a estar com uma dor, a estar com um sentimento ruim, a estar vivendo uma fase ruim na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu relacionamento, qualquer fase. Entrega pra Deus essa dor, conversa com Ele, Ele sempre vai estar ali pra te apoiar, não fica sempre esperando ou se escorando em amigo, amiga, mãe, pai, nem todo mundo vai superar as nossas expectativas. Então, eu convido você a fazer isso, né, a você quietinha do seu canto, ler uma palavra boa, agradecer pela sua vida dependente dos problemas, tentar olhar um pouco o lado positivo das coisas e tentar superar esse problema que você tá passando, porque pode ter certeza que a vitória vai vir, a vitória vai chegar. Então, me manda sua história pra eu contar aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.